superchat do 3J Custom, mandou cincão beijo 3J princeso qual a sua opinião sobre a Meteor? é mais uma bomba? a classic foram os raios a Emalaya em pré-ignição e o cabeçote e as twins a pré-ignição tá vendo como isso queima o filme da Royal? cês entenderam? como a Royal é incompetente e me dá raiva, porque eu gosto da marca eu quero que a marca cresça, porque é um player importante pra cá, que pode fazer a diferença mas esses caras que trazem as motos aqui da Royal Brasil, eles são incompetentes todos eles, setor comercial é até competente porque vende bem não tem setor de marketing, o CEO é um incompetente, CEO da Royal você é um incompetente, eu tô cagando se você tá nervosinho, se você não gosta de mim, tô cagando pra você você é um incompetente, cara como é que cê deixa, cara? cês tem uma moto incrível que tá aí, cê já tem motos incríveis que são as duas twins, e vocês tão deixando sujar o nome da marca aqui no Brasil por bobagem coisas que vocês podem resolver a ECU da Royal não é bloqueada dá pra resolver é simples diferente da ECU de uma Harley Davidson que é travada é bloqueada aí a dúvida dos clientes isso vai crescer porque isso é uma bola de neve tá? isso é uma bola de neve a dúvida dos clientes é como a do 3J Custom vou repetir a pergunta qual a sua opinião sobre a Meteor? é mais uma bomba? a Classic as Classic foram os raios a Himalayan a pré-ignição e o cabeçote e as Twins a pré-ignição cês tão entendendo? Royal Enfield Brasil como isso vai virar uma bola de neve? e sabe quem se lasca nessa? são os concessionários porque vocês Royal Enfield Brasil vocês são incompetentes vocês são negligentes vocês trazem as motos pra cá e não fazem o trabalho de casa que é tropicalizar essas jostas e aí o povo fica com medo de um produto que é bom a Himalayan é boa? é boa eu não tô falando mais pra você não Royal Enfield Brasil suas desgraças eu tô falando pro público agora a Himalayan é boa? é gente é é um produto bom eu já rodei nessa moto em rodovia freios muito bons conforto já rodei 14 horas em cima dessa moto 14 horas eu tenho 42 anos não fiquei com dor nem nada o banco é muito confortável freios muito bons conjuntos de suspensões de suspensão muito bom a moto é boa ah mas o motor é como se fosse um 250 e daí atende tem torque de sobra moto boa dá pra viajar pra qualquer lugar econômica até 80 km por hora entre na faixa de 5 mil entre 5 e 5 mil e 500 você consegue economizar a moto consegue chegar a 30 km por litro com o cara pesando 110 kg ela chega a autonomia de quase 400 km se você rodar a 80 km por hora então é uma moto excelente custo de aquisição baixo ah Chico você tá fazendo propaganda da Royal não tô eu tô mostrando como esses caras são incompetentes imbecis dementes esses caras da Royal Brasil que tem um produto bom mas por estupidez porque vende gado esses caras não sabem vender moto eles vendiam gado ou vendiam soja aí pensaram pode trazer essa marca pra cá eu acho que é interessante a gente vende boi a gente vende soja mas vamos trazer essa marca pra cá porque ela é boa eu acho que só pode esses caras viviam dentro do curral no meio de bosta nada contra quem vive no meio da bosta no curral mas provavelmente porque enfim aí a Imanlain o problema é a pré-ignição o cabeçote não é o cabeçote entendeu o 3J o cabeçote é um problema que vem da pré-ignição tá é um efeito colateral da pré-ignição fundir o motor é um problema é um efeito que dá da pré-ignição ou seja é a pré-ignição as twins tá começando a aparecer esse negócio de pré-ignição a Royal fez alguma coisa? não tá aí e olha que são duas motos que estão salvando a pele da Royal em vendas a Classic foi um negócio dos raios que os caras fizeram assim resolveu não deu mais BO resolveu eu sei porque foi o problema do raio aí agora chega a Meteor que é uma moto excelente mas tá todo mundo com a pulga atrás da orelha porque tá pensando bom se a Imanlain deu pré-ignição as twins estão dando pré-ignição essa moto vai dar pré-ignição também e aí eu tô aqui com essa cara aqui de bunda olhando pra vocês eu não sei não sei gente não sei como é que eu vou ajudar Campinas a vender moto Campinas como é que eu vou te ajudar a vender moto? se a própria Royal Brasil não resolve não dá um posicionamento os caras não respondem os caras não falam eles não conversam eles querem conversar com Batman e Robin eles querem conversar com o aventureiro de Borneo e Sumatra eles querem conversar com quem baba o ovo deles quem é interessante quem fala bem agora eu falo mal eu deixo o cacete por que que não fala comigo também? por que que não cala minha boca? por que que não diz assim? você tá errado você tá falando groselha você não sabe o que você fala você tá equivocado as motos são assim 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 por que que vocês não falam comigo? sabe por que? porque eu tô certo porque vocês querem exatamente me ignorar por que eu tô certo e vocês não tem o que justificar se um dia eu desafio você Royal Winfield chama um representante um engenheiro de vocês pra bater aqui de frente comigo uma live comigo o meu contato tá aqui ó 71991902805 e eu vou fazer um corte desse vídeo aqui eu desafio você Royal Winfield chama o melhor engenheiro de vocês o engenheiro zica das galáxias o melhor que você tiver pra discutir comigo pré-ignição pra discutir comigo superaquecimento na câmara de combustão eu quero que ele me diga que eu tô errado eu desafio você Royal do Brasil a dizer por que que só no Brasil ocorre o problema de pré-ignição e por que que vocês não resolvem então chame o engenheiro da NASA de vocês pra debater comigo que não sou nem engenheiro eu sou um Zé então eu desafio você tá aqui meu WhatsApp meu e-mail é falecom arroba chicosepulveda.com.br o meu WhatsApp é 71991902805 é só mandar e marcar o dia o horário aqui no meu canal chama o engenheiro da NASA de vocês pra bater boca aqui comigo bater boca não que a gente é civilizado mas pra debater sabe por que que vocês nunca vão fazer isso? porque vocês não tem coragem eu gostaria que vocês estivessem vendendo as motos boas que vocês tem adequadas pro nosso combustível pra nossa realidade que é diferente o nosso combustível ele tem propriedades diferentes de outros países então como é que você traz a moto pra cá tira da caixa e entrega pro povo ó pode comprar pode comprar pode comprar pra comprar aí vocês estão trazendo uma moto que vai fazer será um divisor de águas que é a Amityor será um divisor de águas como a Himalayan deveria ter sido a Himalayan era pra ter sido um divisor de águas era pra quebrar as pernas da Honda era pra quebrar a perna da Yamaha porque é boa é completa e é barata e seguro barato e em São Paulo ninguém quer nenhum ladrão quer porque a moto é feia bonita e a vender feito água em São Paulo sabe o que é que não vende por culpa de vocês porque vocês são incompetentes vocês são burros se acham pra caramba né e vem cá que engenheiro que vocês tem esse engenheiro que vocês contratam é da onde se formou onde porque assinar qualquer laudo de uma josta dessa dizendo que a moto está apta pro Brasil e ainda no manual vocês dizem pra botar com gasolina comum pra botar no tanque gasolina comum é isso mesmo Royal e esse engenheiro aí que assina essas jostas ele não fica ele dorme de noite ele não dorme com fufu no ponto não é muito B.O. é muito B.O. é muito B.O. que quem sofre isso são os concessionários que ficam calados assim o bando de o concessionário eu enxergo o concessionário da Royal como um bando de de sabe como se fosse aquele povo que está sob ameaça constante eles sabem que cada gente que chega com a moto ali dando problema é um B.O. eles sabem meu Deus prepara o cabeçote aí é assim precisa ser assim não é mais fácil a gente dizer assim ó foi resolvido tudo foi feito recall gastamos dinheiro com isso gastamos tempo porque tempo porque tempo é dinheiro mas resolvemos o nome da Royal aqui no Brasil está sendo corrigido como lá nos Estados Unidos eu fiz já uma matéria sobre isso lá nos Estados Unidos foi resolvido o nome da Royal era uma das piores marcas uma das marcas menos confiáveis e uma revista lá colocou a Royal com o lançamento das Twins como uma marca em ascensão inclusive as Twins foi ela a Interceptor foi uma das motos mais vendidas na Grã-Bretanha ou foi na Inglaterra algo do tipo por que a gente não pode fazer um trabalho desse legal aqui eu estou disposto a fazer um trabalho desse agora não é moda só pra não eu estou disposto desde o momento que eu fechei contrato com a Royal Infield Campinas mas está difícil fazer esse trabalho cara porque eu sei que a Meteor é uma moto boa mas e aí se vai ter pré-ignição eu não sei vocês cagam pros seus clientes cara vocês só dão atenção a gente idiota a hipster deserda a gente que fica fazendo esses inclusive esses grupeiros que ficaram ameaçando botar processo em vocês esses mesmos caras que ficam que ficam ah porque a gente é Royal da mesma forma eles há meses dois meses atrás estavam ameaçando botar vocês no pau com a carta aberta fechada aí vocês deram cala a boca que quem estava encabeçando essa carta vocês pegaram a moto pra levar lá pra ficar enganando enganando a besta e aí eles aceitam porque não sei o que aconteceu qual foi o benefício que vocês deram ó calou a boca acabou a carta aberta fechada mas eu estou aqui ó oi eu estou aqui eu tenho uma Royal tá eu estou aqui eu eu sou o demônio lembra que eu falei que eu sou o demônio que vai infernizar vocês sou eu segura as carças viu Royal estou aí é nóis tá e aí então aí Obrigado.